Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 5x² mais 13x menos 6, tudo isso igual a zero. Resolver a equação é determinar os possíveis valores para x que tornam a igualdade verdadeira. A gente começa identificando os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são representados pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x² e, neste caso, o A vale 5. B corresponde ao coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale 13. Aqui está. C corresponde ao coeficiente independente de x e, neste caso, ele vale menos 6. Nosso próximo passo vai ser calcular o Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é B² menos 4 vezes A vezes C. Δ é igual a B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. O B vale 13, então vou colocar aqui 13². Em seguida, tem o menos 4 da fórmula, ele sempre está presente, multiplicando o valor do A, que é 5, e em seguida a gente ainda multiplica pelo valor do C, que é menos 6. Como ele é negativo, eu coloco aqui entre parênteses. Temos aqui 13², isto é, 13 vezes 13, que é 169. Em seguida, menos 4 vezes 5, que resulta em menos 20, e a gente ainda vai multiplicar por menos 6. Ótimo! Talvez você queira fazer 169 menos 20, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este cara aqui, eu apenas repeti. Agora veja só, menos 20 vezes menos 6 dá mais 120. Lembre-se que na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Agora, 169 mais 120 resulta em 289. Então, já conhecemos o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Nossa próxima etapa vai ser calcular os possíveis valores para X, fazendo uso da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu tenho aqui a raiz quadrada do Δ, por isso que a gente calcula o Δ primeiro. E no denominador aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula nesse caso. Começamos com o oposto do valor do B. O oposto de 13 é menos 13. É isso que eu escrevo bem aqui. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 289 vale 17, porque 17 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 289. Então, bem aqui eu já coloco 17, porque a raiz quadrada do Δ, a raiz quadrada de 289, é 17. No denominador aparece o dobro do valor do A. O dobro de 5 é 10. Aqui está. Ótimo! Vamos em frente. Como Δ foi positivo, teremos duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x₁ e a outra que eu vou chamar de x₂. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Fazendo a continha com mais, menos 13 mais 17, repetindo, menos 13 mais 17, resulta em 4. E o denominador vale 10. Aqui está. Beleza! Agora, fazendo a continha com menos, menos 13 menos 17, repetindo, menos 13 menos 17, resulta em menos 30. E o denominador vale 10. Aqui está. Ótimo! Agora nós já podemos escrever o conjunto solução. Veja só como eu vou fazer isso agora. Veja aqui que temos a fração menos 30 décimos. Essa é uma fração aparente, porque menos 30 é divisível por 10. Menos 30 dividido por 10 é menos 3. É isso que eu vou anotar bem aqui. E a outra solução é 4 décimos. Uma fração que pode ser simplificada. Basta dividir em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Sendo assim, o conjunto solução dessa equação polinomial do segundo grau é formado pelos números menos 3 e 2 quintos. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por menos 3, com todo cuidado, usando parênteses, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui por 2 quintos. Usando parênteses, fazendo tudo bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. E isso só ocorre para os valores de x pertencentes ao conjunto solução. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário, com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho